...conhecido dele, dos filhos, talvez de género, talvez de filho de género, que ele conheceu, e fez-se uma amizade com esse homem. Uma amizade anteriormente, não uma amizade, falando assim, né, política, mas era uma pessoa conhecida. E agora, por hoje, chega na casa desse homem, e quando a gente observa que ele se retirando para aquela casa, esse moço não estava em casa. O dono dessa casa, ele não estava em casa, só estava a mulher dele, a mulher dele chamava Jair. Ela estava em casa, e quando ela viu, o general vindo, ela chegou, opa, pode chegar, e talvez ele perguntou, o esposo, não, ele saiu. Ele não se encontra aqui no momento, mas pode chegar, já era na família, conhecido, até então não tinha guerra. Ele serviu, o povo de Israel estava servindo, já veio, então não tinha guerra, era somente servidão. Só que ele esqueceu que essa mulher era judia, ela prevencia o povo judeu. Mas que nem passou pela cabeça dele, que tal coisa poderia suceder? Entra para dentro, aqui está água na voz de pés, tem água em pé e leite, então o leite deve. Tem melhor do que água em pé e leite, recobre as coisas com você, está bagaçado? Ela forra agora uma esteira, e ali a cama, e ele deita, e diz assim, eu vou entrar e vou descansar. E você já era. Fica na porta aí fazendo um favor. Fica na porta aí olhando. Se por acaso alguém procurar por mim perguntar sempre ali, diga que eu não estou aqui, tá? Fala que eu não estou. Ok, tudo bem? Não precisa se preocupar, pode descansar para mim mesmo. E ele deitou, e foi dormir. Ela foi lá, pegou uma cunha, uma estaca, pegou uma estaca, pegou o seu marquelo ou uma reta, e foi, foi em cima da testa do mitelo, botou e mandou uma reta em cima, cravo na terra. Daí a pouco chega o general Barrake. Opa, quando ele pode colocar na porta, pega, 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 chega aqui. O que foi, Jair? O que foi? Desce esse daqui o homem que você procura. É esse mesmo. Foi então, está cravado na terra. Está morto, ficado aqui, é o pecado. Aí, quando chega no capítulo 5, fala sobre o Cântico de Débora. A honra, realmente, um homem, na época, sendo morto, um ex-general, por uma mulher, a que era um flamengo. Era a pior coisa que ele tinha para um exército. Para qualquer exército, era o general sendo morto por uma mulher. Para eles, era a pior coisa que ele tinha. E Deus vendeu, se zera na mão de uma mulher. Já mostrando a importância da mulher no reino. Já mostrando a importância das mulheres na obra. Como elas podiam se destacar, como podiam fazer, como podiam realizar grandes coisas. Já começando ali. E mulher de coragem. Mesmo naquela época. Hoje, nós vemos em Israel, como tem no Brasil, mulheres policiais. Muitos anos atrás, não podia, por causa que os homens não aceitavam. Tinha que ser somente macho lá. A força policial. Hoje, tem muitas mulheres. Em Israel, tem muitas mulheres no exército também. Policial. Já tem hoje. Em vários países. Em vários países. Porque são também pessoas corajosas. Pessoas que não tinham leigo. Decidida. E quando falamos com respeito, mulheres decididas, se nós formos encontrá-los, procurados na Bíblia, nós vamos ver mais. Pessoas que tiveram bom testemunho e foram úteis. Pessoas que tinham decisão de lutar contra os obstáculos. Se nós formos procurarmos e analisarmos ali no livro de Ruth, uma mulher que era, né? Noemi, com seus dois filhos e sua esposa, saindo, indo para a terra e chegando lá, casou. Esse moço, esse moço, casou com aquelas meninas, moabitas. Ela adorava outros deuses. Ela adorava outros deuses, mas conhecendo Noemi, seus filhos, passava a adorar o deus de Israel. Apesar que risco na terra dela. E ele, Noemi, ficou ali naquela região por cerca de dez anos. E veio morrer seu esposo. E nesses dez anos morreu o cabelo de seus dois filhos. Eles estavam fugindo de Israel lá fora, procurando um lugar que pudesse viver tranquilo, viver sem fome. Mas a fugida deles não podia ter tudo nada. Eles correndo do problema e encontrou outro pior. A Bíblia não diz de... Talvez tenha até história que eu falo da mais, né? Em todos os livros que eu leio, que eu li, eu não encontrei de qualquer forma. Mas certamente talvez tenha alguma história que fala de quem eles morreram. Mas eu sei que eles morreram. Como a Bíblia fala. E ficou. Ruth e Ofra. Nora de Noemi. E Noemi olhou, chega a notícia. Olha. Gente, lá Israel agora voltou a chover. Lá está na ambulância tremenda. Lá agora tem boa vontade. E ela ouviu falar que lá tinha... Eu tinha visitado a terra. Que tinha ambulância. Ela falou, vou voltar para o meu povo. Eu vou voltar para o meu povo de novo. Lá tem. E vou voltar para lá mais a terra. Apesar de que eu estou sozinha. E chegou para ela e chamou a sua jovem. Ela disse, olha bem. Eu aconselho a vocês o seguinte. Eu já estou velho. Já não tenho mais filho. Mesmo que eu pudesse ter ainda um marido. Não tenho marido. Mesmo que eu tivesse um marido. E mesmo que eu pudesse gerar um filho. Vocês iriam esperar até o filho crescer. Para que vocês pudessem casar. Chamar a lei do... Quando a mulher casava com o moço. E ela não tinha filho. E ele morresse. Ela poderia casar com o outro. Lei do liberato. E chamar o chão. E ela falou. Então eu não teria significado muito tempo. Vocês também iriam ficar muito velhos. Então vai para a casa dos vossos pais. E não vocês tornam marido. Que Deus o abençoe. Como vocês usaram. Que benignidade comigo. Que Deus também use a benignidade para vocês. Que benignidade para vocês. Põe para a casa dos vossos pais. E aí abraçaram e choraram. E ela resolveu. E foi embora. E Ruth continuou ali. Aí disse. Na filha. Você não viu que a tua cunhada foi embora? Você não viu que ela foi embora? Faça a mesma coisa. Eu vou pagar do teu pai. Terei um filho ainda. Você esperaria? Mesmo que tivesse, eu já não tenho. Vai embora. Ela disse não vou. Caminharam mais um pouco. E ela volta a falar com ela. E ela olha para a sua senhora. E diz. Olha bem. Eu quero dizer para a senhora. Onde a senhora foi o povo? Onde a senhora colocou os teneis? Eu colocaria o meu. Onde a senhora morrer? Ali também eu vou morrer. Onde eu vou enterrado ali? Também eu serei enterrado. O teu Deus. O teu povo. Será o teu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Que Deus me faça outro tanto. Que me separa de ti. Somente a morte. Nenhuma outra coisa. Aí Noé me pegou. Não falou mais do assunto. E caminharam as mãos para Israel. Chegando lá. Noé me pegou em casa. E fala com a morte. Ela disse. Eu preciso procurar alguma coisa. Algum trabalho para nós. Ganharam alguma coisa para ele. Ela disse. Então vai. Vai catar a serrada. Era a época da colheita. Era a época da colheita de serrada. Era a época da colheita. De colheita. E a gente sabe da história. Que Ruth sai. E começa a catar. Só que já tinha passado há alguns dias. Porque já tinha chegado. Porque já tinha chegado. É ali. Então o povo vira. Não me chamam lá. Me chamaram. Porque eu saí cheio. Agora estou voltando vazia. Perdi tudo. E ali agora a gente vai catar. E a Bíblia diz. E agora chega Moás. E pergunta. Quem é essa aí? Ah, essa aqui é a Ruth. E tal. A viúva. E tal. E fulano. É a nora de Leine. Ela veio. E está trabalhando. E meu pai. Chegou lá. Abençoou ela. Cumprimentou. Pedido a sextu. Queriam procurar sobre o campo e tal. Mas venha essa aqui e tal. Pode ficar catando à vontade. Vai trabalhar aqui. Entra em você. O tempo todo. Não saia daqui. Enquanto não acabar a cebada. Continua olhando aqui. E chegou perto dos moços e diz. Vocês. Até entre os feixes. Ela te recatando. Se por acaso ela pegar aqui. Se estiver com o feixe. Ela pegar algum espiro a perto. E não proíbe. Deixa ela catar a vontade. Deus. A mão de Deus. Com ela. Falou aquelas palavras. Com respeito a Deus. Agora estava aí. Deixa ela catar. Não proíbe. E ninguém toque nela. E chegou pela água. Que estiver aqui. Você toma água. As moças. Que eu quero te ver. Você também pode te ver. E dela comida. Ela comeu. Ela guardou um pouco. Para a sua sorte. Ela levou. Comida para a sua sorte. E debolhou a cevada. E chegou em casa. Que ela ia montando. E quando a sua sogra olha. E perguntou. Nossa. Mas já voltaste? Ela falou. Estou cipando. Ela comeu um pouco. E deixou um pouco. Ela comeu um pouco. E guardou um pouco. Mas a gente estava pronto. Sua sogra comeu. Ela me falou. Mas você catou bastante. Debolhou. Isso tudo aí. Qual é o local? Me fala. Qual o campo que você. Conseguiu hoje cantar? Ela disse. Não. Eu fui cantar. E o campo do homem que eu fui colher. Ele se chamava Boaz. Ela me louvou a Deus. Louvou a Deus. Mas isso tudo é porque. Ela usou a decisão dela. De servir a Deus. A decisão. Dela confessar. O teu povo. Será o meu povo? O teu Deus? Será o meu Deus? E a beneficência. Que ela estava ali cuidando da sua sogra. Mas estava falando. A outra escola americana. Que nós somos responsáveis. Pelo nosso próximo. Somos responsáveis. Pela vida dos nossos irmãos. Lembra o pastor? Cada um de nós. Que tem o nosso próximo. Somos responsáveis. Cada um de nós. É responsável. É responsável pela vida do outro. Somos responsável. Pela vida do outro. Deus me perguntou. Cair. Cair. Onde está teu irmão? Se eu não guardar todo o meu irmão? É. Sou responsável pela vida do outro. Guardamos um ao outro. É a obrigação. Como anjos. Se eu acampo no seu redor. Deus me enviou. E quando nós estamos perto. Nós somos também. Para lidar. Um do outro. Por isso que eu posso falar melhor. A dar dois. Do que a mulher em provérbios. Onde é um cuida do outro. Se um caiu. O outro levanta. Se um estiver matando. O outro ajuda carregado. Se tiver muito frio. E não tiver cobertor. O que é que te faz? Se junta com o outro. É mais fácil de resistir o frio. O calor do outro. Aquece. E consta bem pertinho. Consegue resistir melhor o frio. Se tiver de morrer. Vai demorar mais. Porque o calor do corpo do outro. Vai aquecendo o outro. Aí agora. Vem o que nós sabemos da história. Que depois da sogra dela. Com a séria. Era o que ela tinha que fazer. No final da séria. Trabalhou o tempo da coleta toda. No final. Ela disse que ela deveria fazer efeito. Ela falou. Tudo que a gente segue. Eu virei fazer. Ela se vestiu. E fingiu. Como se fosse serra mesmo. E foi e deitou o pé de Boaz. Depois da festa. Depois de tudo aquilo. E quando ele acordou. Quem está aí? Professor Ruth. Você é um dos revivores. E a gente sabe da história. Que realmente. O companheiro dele. Que era primo dele. Não podia revir. Não quis. Ele falou. O pai. Ele é revivo. E nessa história toda. Nasce de Ruth. O pé. Era considerado. Neto de Noé. E fala a Bíblia que Ruth cuidou de Noé. Até ela falecer. Ela foi papai. De Obede. Obede. Abou de Davi. Davi. Geração de Jesus. Então. Essa mulher. O rabo. E Ruth. Que era uma Bíblia. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Então. Se formos olharmos. Jesus. A parte física. De Jesus. O sangue. Se formos olharmos. O sangue. É boa vida. A parte. Olhando. O que é o espiritual. Sentindo. Como falava o homem. Falava que é Israel. Mas colher em sangue. Ele pegou que é Israel. De Obede. Ele pegou de Obede. Pegou de Obede. É de Israel. E da boa vida. Ruth. Pegou de Salmão. Israel. E de Raab. Jericoriana. Porque Jesus. Deus. Ele olha. A conversão. Mas ele tinha que pegar o homem. Porque era a genealogia humana. Homem. Feito da vida. Só que Deus. Ele não estava. Aquela preocupação. Dizendo. Não. Ele criou o homem. Tanto. A. Ruth. Quanto. Uma israelita. Deus criou. Tanto. Uma contra a outra. Deus criou. Todos. Só que. Ele tinha chamado. O povo Israel. Um povo. Para realmente. Fazer uma nação. Que pudesse ser. Um referencial. E dela. Viesse o Cristo. Essa é a questão. A Deus criou. Toda semana. Por que? Ruth. Ela veio. De Adão. E Eva. Boaz. De Adão. E Eva. Salmo. Adão. E Eva. Vieram. Depois de Adão. Porque veio de Noé. Todo mundo. Nação. E todo mundo. Tem como. Se escaparam. Porque não foram. Todos eram. Só que era. Pouco diferente. Não é essa a questão. Deus. Deus. De essa forma. Deus. O melhor. Conversão de Ruth. Ela se converteu. Se tornou. Uma estreita. Não de sangue. Mas espiritualmente. E todos. Se convertiriam. Ao Senhor. E viessem para Israel. Os homens. Que concidavam. Se tornavam. Estreita. Poderia ser. De qualquer nação. Se eles viessem. Se convertessem a Deus. E se concidassem. Que era a aliança. Que Deus tinha feito com Abraão. Já se tornaria. Um estreito. Desde quando. Seguisse a lei. Então. Como Deus é bom. Deus não faz decepção. Ou exclui. Não. O ser humano. É que se exclui. Da presença de Deus. O ser humano. É que se afasta. Da presença de Deus. Não é Deus. Que exclui o ser humano. No último dia. Aí vai ser. Que o homem. Se é lançado. Vale Deus. Mandará. Jesus mandará. Amar. Pé e mãos. Que lançaram as trevas. Exteriores. É no momento do juiz. Mas não é porque ele vai mandar. Vou mandar esse para o céu. Ou esse para o inferno. Não. A decisão. É do ser humano. A decisão. É de cada um. Onde ele quer. Viver a eternidade. E onde ele escolher. Assim será. Onde ele escolher. Assim será. Estava observando. Como falamos sobre escolha. As vezes. A escolha que o ser humano toma. Aparentemente. Eu lembro do jovem. Que ele foi jogar no Flamengo. Olha o que é o Flamengo. Eu vou dizer para os irmãos. Então o jovem foi escrito. Então o conhecido. Contando o testemunho dele. Que foi. Ele jogou o Juvenil. Chegou lá. Jogou. Passou no teste. O camarada. O menino era bom mesmo. Ficou lá. Seis vezes. Jogando o Juvenil. E o Flamengo. Só que tinha uma coisa. Para ele continuar. Ele tinha que ter uma escolha. E a escolha dele. Eu não preciso escolher. Para mim ficar no time. Eu preciso seguir a regra do time. Não conseguir a regra. É um jovem. Só que ele ficou na casa. De um outro jovem. Mais velho do que ele. Ele talvez. Com seu ser de dezesseis anos. Quando ele estava lá. E o jovem. Estava pela presidinha. Tinha vinte anos. Dezenove ou vinte anos. O outro jovem. Jogando também. No Juvenil. E falava. Você ia ficar na casa de fulano. Só que as pessoas. Que estavam lá. Que foram para ficar na casa de fulano. Não sabia. Quem era o ciclone. Quem era o fulano. E nem ele. E dizia ele. Que na primeira noite. Depois que fez o jogo. Ele. Chegou até marcar gol. Quando chegou em casa. O fraco dele. Uma mesa. E ele olhou o pão branco. Pão branco. Cerveja e pão branco. Dizendo que cerveja veio pouco. Mas o pão branco. Dizendo que consumiu. E naquele consumo todo. No outro jogo. Já não pôde jogar. Já não pôde jogar. E aí o resultado. A escolha dele. Foi de mandar de volta. Para o Juve de Vora. Dispulso do dinheiro. Por causa do pão branco. A escolha dele. A escolha dele. E para entrar no céu. A mesma coisa. É uma escolha. Precisa renunciarmos. Cada dia renunciarmos. Para entrar no céu. E para ir para viver. Não precisa renunciar nada. Só ficar tranquilo. E viver. Tranquilo. E tocar a vida. Como se nada tivesse acontecido. Deixa o pão correr. Vamos levar como a vida gênera. Levar como a vida gênera. Agora, para Jesus, precisa renunciar. Não tem como. Cada dia. E foi assim que Rabi fez. Ela renunciou seus deuses. Renunciou seu costume. Deixou para trás até sua família. Mas peraí. Ela não amava os seus pais? Amava. Mas sabe o quanto valia uma mulher na casa do pai? E em alguns lugares, ela valia sete bezerra. Sete vacas. Em certos lugares. Em sete lugares, ela valia sete anos do noivo. Jacó trabalhou sete anos para conseguir um e mais sete para conseguir a outra. Quatorze anos. Terminou esses sete anos, sabe o que valia? Nada. Era bezerro. Terminou esses sete anos, ela valia e era bezerro. Como na Índia. Em alguns países lá fora, menino. Nasceu um menino, então o menino é uma criança lá. Os pais, fica quieto aqui. Menina. Se eles tivessem que ele pagava para você carregar. Meninas, eles pagavam para você. Se eles tivessem que ele pagava para você carregar. Vinte até por vinte real. Dez real que é o nosso dia hoje. Dez dólares, cinco dólares. O pastor me ofereceu dez dólares. Não vou levar dez dólares. Pode levar. Mas eu quero, eu compro esse menino e dou mil dólares nesse menino. Ah, o menino, a menina, eu preciso dele. O menino vai depender o meu campo. O menino vai me ajudar. Mas a menina. Pode levar cinco dólares. Pode levar. Não, mas eu não vou cinco dólares. Não é de graça. Pode levar. Eles não valorizam. É a cultura. Errada, mas não valoriza. E assim era Israel. Não dá para os valores. Vocês veem que Israel não era cotado. Mas aqui, como essa mulher, Débora, ou melhor, Ruth, por ela, o ato que ela fez, os anciões não adeçoam. Abençoou a casa de Moás. Quando ele ademiu, adeçoou ela. Por causa da fé. Dela ter voltado para Deus. Ela foi amarrada. E se nós formos analisarmos e formos vermos, nós vamos ver muitas outras mulheres que Deus usou no passado. E que me chama a atenção para nós terminarmos. É Maria e Madalena. A outra Maria. E a outra que está me chamando Joana. E algum grupo de mulheres que, quando Jesus morreu, foi sepultado. E elas ficaram, diz, olha, olhando. Enquanto o discípulo estava levando reolado ali as pessoas para enterrar ele, para encontrar lá no sepulcro, elas ficaram olhando. Era finalzinho, da tarde, nessa sexta-feira. Elas ficaram olhando. Enfiaram, botaram a pedra e tal. Elas foram em casa. Prepararam o entro. Falam, não deu tempo, nós preparamos o corpo de Jesus ontem. Mas alguém é cedo. Nós vamos lá. Domingo de manhã passou o dia inteiro. Irmãos, as mulheres, eu acho que tinham muito juízo, não. Mas era um amor dela, a dedicação? Jesus tinha, poxa, tinha morrido, tinha sido enterrado. Agora, com ela, no domingo, no primeiro dia da semana, se fosse o defunto, no caso, Jesus já era no estado do corpo que estava perdendo. Mas nós vamos ungir o corpo de Jesus. vamos lá, vamos preparar, em Goiânia, prepararam toda a especiaria e foram para o sepulco. Mas quando ela for, ela lembrou uma coisa. Mas peraí, nós estamos indo e foram postos com uma pedra grande. Quem vai recolver a pedra para nós? E nenhuma, já que a pedra está grande, vamos embora para casa? Não. Vamos continuar. Continuar a caminhada e foram até o sepulco. Pensando o que ia remover a pedra. Quando chega lá, elas olham, a pedra já estava removida. Elas olham, não veem Jesus. e agora, triste, porque ela diz, será que ele levou o corpo de Jesus? Quem levou o corpo do nosso mestre? Aí parece um homem. Uma seão, a Bíblia fala. Ela olhou, nós vamos saber agora. O que vocês procuram? O Senhor sabe, por acaso, informar quem levou o corpo do nosso mestre? E para onde levou que nós queríamos ver? Maria. Rapou-lhe e caiu de joelho. Ela conheceu o que era o Cristian. Ele falou, não me detraia. Vai, diz para meus irmãos que eu venci o seu feio. Ah, que alegria. As primeiras de Jesus em morte. As primeiras de Jesus. Só que elas deram notícia. Não é que Pedro achava que elas eram mentirosas, não. só que quando eles falaram, aquilo prevou espanto. Eles falaram, nossa, mas eles ficaram assim, entendeu? Não tinha como, mas ficaram como se diz, aquilo parecia um delírio. Foram correr João e Pedro para conferir. E quando feriram, falaram, eu vou te guardar no meu coração. Eles não trabalhariam, tirou. Só que eles não acreditavam porque realmente esse fato nunca tinha acontecido. e agora eles vão me falar que realmente aconteceu. Então eu queria a importância das mulheres. E a Bíblia fala com respeito a elas. Porque Jesus nunca fez excebição e nem um progredor. Para ele, todos são iguais. E no Novo Testamento, vem fazendo mais e mais. O respaldo com respeito a isso. Que são importantíssimas no Reino de Deus. O apóstolo Paulo tem lugar que ele fala que teve algumas ideias que eram diaponesas. Não tinha um nome como falaram os diaponesas, mas o trabalho era diaponesas. Então que Deus possa continuar abençoando. A Mada Igreja e o trabalho de cabal.